A gente fala agora sobre o trabalho da justiça itinerante. A justiça itinerante não parou nesse período eleitoral e continua levando até a população serviços gratuitos oferecidos pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A reportagem é do Israel Espíndola. O ônibus do Tribunal de Justiça deu início nesta semana ao atendimento de moradores de Três Lagoas. A unidade móvel, chamada de Justiça Itinerante. Na quinta-feira, 5 de setembro, a equipe esteve no bairro Vila Alegre. Mesmo com o período eleitoral, o TJMS vai continuar prestando serviço aos moradores de diversas regiões da cidade. A advogada Fabiana Ranucci explica quais os serviços na unidade são ofertados. Nós continuamos com o serviço, sim, sem parar. Uma vez por semana, nós estamos em alguns bairros já pré-determinados. O ônibus vem até o bairro já pré-determinado. E aqui o serviço a gente faz conversão de união estável em casamento, faz divórcio, faz união estável. Além de pensão alimentícia, guarda consensual, investigação e reconhecimento de paternidade e maternidade. Ação de cobrança e indenizações. Acidente de trânsito, entre outros. A advogada Fabiana pontua que na Justiça Itinerante são atendidas causas de até 40 salários mínimos. O serviço é gratuito e não precisa fazer agendamento. Só que as pessoas precisam chegar com antecedência, já que o atendimento requer algum tempo. Até 40 salários mínimos e a documentação tem que ser sempre atualizada. Precisa de agendamento? Não precisa de agendamento. É só chegar aqui que o pessoal da UFMS, os alunos, junto com o professor, vai estar atendendo, fazendo a triagem. Mas é bom lembrar que os atendimentos começam às 7 horas da manhã e terminam às 11. Porém, como demanda muito tempo lá em cima do ônibus, a gente costuma pegar até às 10 e meia para dar tempo de terminar o atendimento corretamente. Anote aí a agenda do ônibus do Tribunal de Justiça para o mês de setembro. Na próxima quinta-feira, 12 de setembro, é a vez do bairro Nova Alvorada e região ser atendido. O local é na Escola Nelson Custódio de Oliveira. Já no dia 19 de setembro, a Justiça Itinerante estará no Parque São Carlos, na rua Irmãos Cameste, número 688. Para fechar o mês, o ônibus do TJMS vai até Selvíria. No município, o atendimento acontece no Centro Administrativo Fabiano Melo Alves, na avenida Professora Mari Lúcia Rosa, número 900. Nós temos a parceria com a OAB, a qual sempre tem um advogado na quinta-feira acompanhando a Justiça Itinerante, para tirar as dúvidas e também assinar toda a documentação. E o convênio com a UFMS, que os alunos vêm para poder estar fazendo essa parte da entrevista, da seleção e aprendendo também. E o convênio com a UFMS, que os alunos vêm para poder estar fazendo essa parte da entrevista,